Olá, amados! Boa noite! Bem-vindos aqui a mais uma live. Olá, querida! Bem-vinda! A mais uma live do Ser das Estrelas. Hoje com uma convidada especialíssima, mais uma vez aqui. Conça, meu amor! Bem-vinda! Olha, vou estar aí em dezembro, quero te ver. Olá, Di! Boa noite, linda! Obrigada! Doutora Mãe, é isso mesmo? Não sei como se lê. Di Xandóa. Bem-vindas, 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 bem-vindas. Kiara, meu amor, chegou! Renan, bem-vindo! Gente, eu tô muito feliz, Simone! Vocês somos amorecidas! Gente, é tão bom ter vocês aqui. É tão bom estar com a Kiara. Olá, minha deusa, minha luz. Como está, meu amor? Melhor agora com você, com esse povo aqui maravilhoso, essas pessoas lindas que eu amo. E nós aqui, hoje, sexta-feira, trazendo para vocês o que os seres das estrelas quiserem que a gente traga. Exato! Isso já virou uma brincadeira para a gente, não é não, Kiara? Uma brincadeira maravilhosa, né, Beth? Porque, às vezes, a gente... Antigamente, a gente queria controlar, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai ver o que eles vão trazer sobre aquilo. E agora, a gente já percebeu que é melhor deixar, né? Deixar vir, eles trazem o que eles têm que trazer naquele momento. E varia muito, né? Então, a gente decidiu se entregar mesmo para... Vamos lá, vamos confiar. E é difícil, às vezes, mas a gente consegue. A gente está exercitando. Cada dia é mais fácil. É difícil, às vezes, entregar, né? Deixar tudo, né? A gente viveu muitos anos num formato onde a gente tinha que planejar muito tudo, né? Bem direitinho, e organizar, e escrever, e tal. Agora, a gente está reescrevendo, né? Desconstruindo e reconstruindo uma nova realidade. Então, é maravilhoso poder fazer parte disso. Maravilhoso. É um novo aprendizado. Todo dia, eu me pego... Vivendo um pouco mais a entrega, né? Porque é dia a dia que a gente constrói esse novo espaço em que a gente está vivendo. E quando a gente já está nesse processo, a Kiara bem sabe do que eu vou falar, porque ela também vive isso. A gente começa a sair dessa linha do tempo. E quando a gente sai dessa linha do tempo, a gente fica confusa com os dias da semana, com as horas. E aí, a nossa agenda pede socorro. É verdade. Gente, eu acordo pela manhã e digo assim pra mim mesma. Que dia é hoje? Ah, hoje é tal dia. Às vezes eu acordo confusa, gente. Ontem eu acordei e disse assim... Eu tinha um atendimento ontem e eu me esqueci o horário. Foi bem assim mesmo, não, Kiara? Aí, cheguei aqui no meu gabinete, no meu local de trabalho, peguei o celular e já fui me desculpar com a pessoa, né? Aí eu disse assim, a pessoa também esqueceu. Não é possível, ela não me chamou, não me cobrou nada. Tudo em silêncio. Não, peraí. Aí parei. Saí da ansiedade. Saí do susto. E aí eu vi que o atendimento não tinha sido no dia anterior, era naquele dia. Ufa! No final deu tudo certo. A Tênis aqui dizendo que hoje ela está fazendo as ativações da frequência cristalina comigo e é as segundas-feiras. E hoje ela me perguntou, vai ter ativação hoje? Eu disse a ela, não, é segunda-feira. Aí ela está pensando que hoje é a segunda. Então, gente, assim, está acontecendo isso na sua vida, relaxa, arranja uma agenda, anota tudo, nem que seja no celular. Visita essa agenda várias vezes ao dia, para não deixar passar nada. Tome noção quando acorda que dia da semana que você está, que dia do mês que você está. Fala com as pessoas à sua volta, o que você precisa fazer. A gente vai buscando alternativas, né? Para que a gente possa viver confortavelmente na terceira dimensão, já estando na outra dimensão. Porque é isso que está acontecendo para a gente. A gente está saindo da linha do tempo, né? E a gente está vivendo num outro espaço que requer da gente mais calma, mais tranquilidade, mais paz, né? Requer que a gente saia desse burburinho, né? Então, a gente sai e... Só que a gente tem que voltar, porque a agenda chama. Gente, olha, uma vez eu ando tão histérica com esse negócio de agenda que eu nem percebi. Eu estava jantando e a agenda em cima da mesa, assim, no meio da comida. E o meu marido, para, por favor, para. Eu disse, tá bom, tá bom. Mas é que eu não consigo, eu estou tão confusa. E aí, ele sabe, né? Então, gente, isso é normal, tudo bem, sabe? São linhas de tempo que estão se confundindo. A gente está reescrevendo algumas coisas. E, às vezes, é difícil mesmo, né? Conciliar tudo isso, né? A Beth sabe, né? Uma vez eu estava... Eu não... Sabe aquelas pessoas que dizem, ah, eu nasci ligada no 220? Eu não. Eu nasci ligada no 30, tá? Não sou assim. Então, quando eu tento forçar, sabe? Fazer as coisas correndo. Eu faço tudo errado. Então, eu tinha uma live com a Beth, marquei um monte de coisa, um em cima da outra, né? E daí, fui fazer tudo correndo, contei para a Beth. Daí, tirei o café do micro-ondas, estava tomando e passando pó facial na cara ao mesmo tempo. Tudo louco. E, daqui a pouco, eu perdi o café e fiquei braba. E comecei a xingar. Cadê meu café? Cadê meu café? Daí, fui abrir a geladeira para pegar a caixinha de leite. E o café estava dentro da geladeira, gelado. Bem assim, bem assim. Eu não tenho ideia de como ele foi para mim, mas ele foi. Em algum momento, você abriu a geladeira distraída e botou o café. Pronto. Agora vai tomar frio, tá bom. Então, eu tomei frio para, né? Para entrar na onda, né? Vamos lá. E tomei o café. Tá na moda, tá na moda. Alguém fez uma pergunta aqui. A Marlene fez uma pergunta assim. Como é estar em dois lugares ao mesmo tempo? Bom, a pergunta é como estar em dois lugares ao mesmo tempo ou como estar em duas dimensões ao mesmo tempo? Porque estar em dois lugares ao mesmo tempo, dimensionalmente, né? A nossa multidimensionalidade, a gente já está. Porque a gente está vivendo, simultaneamente, diversas vidas, né? Em várias dimensões, né? Inclusive, aqui na Terra, possivelmente, a gente tem um outro fractal. Nem todos. Mas alguns podem ter. Estar nas duas dimensões ao mesmo tempo requer da gente uma profunda entrega. Nós que estamos já há mais tempo vivenciando essa experiência, investindo muito nesse soltar, nessa leveza. Fazendo muitas ativações, muitos alinhamentos. Eu já faço isso há bastante tempo. A gente começa a viver realmente em outra dimensão. É uma dimensão assim, a quinta dimensão. Porque eu já sei que eu estou lá, parte do meu tempo. Se é que eu não estou o tempo inteiro e venho aqui apenas para cumprir tabela, né? Mas, assim, a gente vai para um espaço de paz, de centramento e de presença que a 3D, quando nos chama, incomoda. Então, eu estou naquele processo. O meu processo agora é assim. A 3D está me chamando. E eu estou reconhecendo quando eu estou irritada com a 3D. O que é a 3D que eu chamo, sabe? Alinhar a agenda. É fazer pagamento, né? É olhar a conta de banco. Fazer produtos. A parte operacional, sabe? Divulgação dos eventos. Essa é a parte da 3D. A parte gostosa é a parte da conexão. É a parte que a gente fica zen. Eu agora estou naquele espaço, assim, de ouvir um silêncio novo. Eu estou chegando num espaço de silêncio. É um silêncio interno e externo. E eu tenho a necessidade de vivenciar esse silêncio. Então, assim, é ficar mais quieta. É deixar simplesmente as coisas aquietarem. Essa é a minha experiência nesse momento. Então, assim, o que é que eu sinto? Eu sinto uma felicidade que vem de dentro, que não tem causa, não tem motivo. Eu estou feliz. Então, tal coisa aparentemente deu errado. Eu não estou nem aí. Eu estou feliz, sabe? Eu estou em paz. Então, esse espaço, ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. E ele chama a gente, né? Porque é gostoso. É gostoso você estar vibrando na gratidão. Você está vibrando na alegria. Você está vibrando na paz. E a gente tem essa necessidade interna de viver mais disso. Mas a gente está na 3D. E como a gente está na 3D, eu tenho que estar aqui conversando com vocês. Porque essa é a minha missão. Porque esse é o meu propósito. Então, assim, se eu marquei, eu estou aqui. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Eu não estou aqui a contragosto, nem amarrada, não. Essa não é a parte da 3D que me deixa irritada, não. Essa é a parte da 3D que eu falo. Com certeza. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que foi por aí. Com certeza. Tem que aprender a estar nos dois espaços. E a gente vai aprendendo dia a dia. A cada chamado do momento. Me conta aí o seu processo, Kiara. Olha, às vezes eu... Assim, a gente entende que falar que a gente está um pouquinho atrás não é assim, menosprezar nem nada. A gente sabe que é tudo amor. Mas eu estou um pouquinho antes da Beste nesse sentido. Sou um pouquinho mais jovem. Eu ainda estou muito irritada com a 3D. Eu fico muito braba e fico desequilibrada, sabe? Eu fico brabinha. Eu sei que eu estou aprendendo e eu tenho que aprender. Mas às vezes, assim, o falatório ou toda essa questão de horário e de coisas, assim, onde as pessoas são mais, assim, brabas e mais com pressa e é tudo para ontem. E a gente tem que entrar naquela dinâmica para poder estar ali. E, claro, tu nunca quer ser uma pessoa, sei lá, contrariada, né? Tu quer estar ali numa boa com as outras pessoas, né? Então, ainda para mim, estou caminhando, assim, caminhando. Então, realmente, mas é importante, e como a Bete falou, né? Uma vez eu vi também uma outra pessoa falando a mesma coisa. Existe um motivo pelo qual nós estamos tridimensionais ainda, né? Porque eu poderia ter desencarnado e estar trabalhando como uma trabalhadora da luz lá do outro lado. Tudo bem, né? Isso aqui. Mas a gente está aqui. Então, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi trabalhar aqui e me deslocar entre dimensões enquanto estou na 3D fisicamente. Então, é porque eu preciso aprender a fazer isso. E eu estou aprendendo cada dia um pouquinho, né? Então, espero que cada vez melhor, assim. Espero que logo eu esteja bem tranquila com isso, né? Mas está tudo bem, sabe? O que importa é reconhecer que a gente está num processo, que a gente está aprendendo, que a gente está ensinando também. E que cada coisa, por mais difícil e irritante que pareça, é um aprendizado também. A gente está ali pegando um monte de experiência, né? Aprendendo com a vida, aprendendo com as pessoas. E aí fica mais fácil, né? De aprender. Mas eu ainda estou. Estou caminhando. Mas eu estou caminhando. É isso que importa. Sabe qual é o passo principal que você dá nesse processo, Kiara? É quando você se auto-observe e percebe que você está nesse estágio. Que isso ainda te irrita. Esse é um ponto fundamental para a gente poder soltar e dar o passo seguinte. Porque enquanto a gente não se dá conta, né? De como nós estamos, quais são as nossas reações, o que é que está nos irritando, o que é que está nos tirando do eixo, a gente está se enganando. A gente ainda está lá adormecido. A partir do momento em que a gente está como auto-observador, percebendo tudo o que está acontecendo, a gente está dando o nosso salto para o próximo passo. Então, assim, está tudo certo. Está tudo perfeito na ordem que está. Eu posso falar para vocês aqui do meu processo, mas eu já estive também na irritação profunda. Hoje as irritações são leves. Então, assim, mas eu estou consciente do que está me irritando. Quando vem a energia externa, eu sinto no meu campo, não é mais, nesse caso aí, não é mais uma irritação. É assim, eu sinto no meu campo uma descompensação, né? Ou seja, é como se eu estivesse no campo do outro, né? E percebendo a desarmonia, digamos assim, que está acontecendo lá. O quanto mais consciente a gente vai ficando e atento e observando, mais a gente vai trazendo para a consciência todos esses momentos. Alguém falou mais aqui alguma coisa? Deixa eu ler aqui. A Luana. Eu estou inquieta também, tentando vibrar positivo, mas não consigo estar indiferente com as energias. Está bem difícil não sentir o externo. Também estou bem confusa na linha do tempo. Pois é, meu amor. O externo é um reflexo do nosso interno. É um reflexo do interno de todo mundo. Nós estamos em coletividade. Fazer um distanciamento do externo e ir para o interno é um exercício. A gente não consegue isso apenas porque a gente decidiu que não vai mais se importar com o externo. A gente precisa, cada dia, dar um passo mais em direção ao nosso interno. Esse passo em direção ao nosso interno é que vai nos acalmar, nos percebermos, nos conhecermos, reconhecermos, para então o externo não nos atingir mais. A gente não se... Eu ia dizer contaminar, mas a palavra não é contaminar. É a gente misturar. A gente se misturar. A gente começa a perceber o nosso próprio processo. Esse processo é meu, aquele processo está externo a mim. Embora tudo seja a mim, a gente esteja num balaio de gato, a gente ainda está aqui como um indivíduo fazendo um processo individual e a gente vê fora o que está refletido em nós. Então, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou lendo com relação ao que está acontecendo? Então, essa leitura é que me mobiliza. Na verdade, não é o que está fora, o que está acontecendo fora. O que está acontecendo fora é para todo mundo. E umas pessoas estão menos misturadas e outras estão mais misturadas. Então, assim, é a minha leitura interna com relação ao que está acontecendo fora. Hoje eu vi uma... Não me lembro se foi um Wheels ou um TikTok, uma coisa assim, do Leandro Karnal. Ele dizia assim, o ataque é um veneno. Mas ele só nos atinge se nós bebermos. Se nós não bebermos, a gente não vai morrer. Não, não tem como. Entendeu? Mesmo que tu queira, eu vou pegar. Eu vou pegar a energia do veneno, não vai pegar. Então, assim, o que está fora só nos atinge se vier para dentro. Porque quando vem para dentro, nos desequilibra. Nos tira do nosso prum. tira a gente de vivenciar o nosso eu essencial, levando a gente para continuar vivendo o espaço que a gente já vivia, que é da terceira dimensão, dos condicionamentos. Então, assim, foi muito legal você ter perguntado. E que bom que a gente está aqui hoje com o campo aberto, né? Para poder fazer essa... Sabe que amei essa resposta da Beth. Uma coisa que eu fui aprendendo com tantos livros de budismo e não sei o que, estudos que todo mundo já fez, né? Uma coisa bem legal no despertar da consciência, na caminhada. Eu lembro que os mestres falam sobre a gente... A gente vai avançando. E chega um momento onde a gente tem que avançar muito grandemente a nossa consciência. A gente tem que expandir muito a nossa consciência. Então, a gente se depara com o que eles chamam de conduta agregária. E a conduta agregária nada mais é do que quando várias pessoas se unem e estão vibrando de uma certa forma, né? E aí é o maior teste. E... Prova de colégio. E tu vai conseguir ficar dentro de ti mesmo, ao invés de uma... Para mim, cortou. A Kiara ficou congelada. Ai, meu Deus. Oi! Volte a sua última fala. Onde é que acabou? Onde é que eu parei? Você estava falando lá do budismo. Tá, então agora... Tá, eu vou repetir. Bom, vamos lá. Então, assim, lendo essas coisas sobre o despertar da consciência e tal, e tal, e tal... Aprendi muitas coisas. Uma delas é que os últimos estágios do despertar da consciência ou da ascensão é tu aprender a lidar com a conduta agregária. Que é um termo que se refere ao inconsciente coletivo. Então, assim, tu te propõe a ser um ser de luz que está vendo muito mais do que está sendo mostrado. E daí tu entra num meio onde todos estão violentos ou bravos, tá? Então, o que que acontece? Tu está ali no meio. Tu tende a te misturar. Porque tem o inconsciente coletivo. Energias, pensamentos, formas, pensamentos e tudo mais. Mas tu está nos últimos estágios. Então, tu... É ali que tu passa por um teste muito bonito. Porque se tu consegue entrar para dentro de ti e perceber, peraí, será que essa conduta ao meu redor vai me desestabilizar? Ou eu escolho realmente ser um ser de paz em todos os momentos, mesmo que eu desencarne? Entende? É aí que tu vai para o grande teste. Porque, às vezes, a gente vê... Ah, aquele monge budista despertou ou ele acendeu. Mas ele estava lá no topo do morro, só convivendo com monges budistas. Então, não tem muita prova, sabe? Não tem muito... Assim, né? Não tem detalhinho. Isso. Quando tu está ali no meio, passando por várias coisas, envolto a muitas coisas, é que tu aprende profundamente. É ali que tu desenvolve os talentos espirituais mais profundos. Porque eles vão se desenvolvendo justamente quando tu está rodeado de coisas que vão ao oposto disso. Então, é muito bonito. Às vezes, a gente... Até eu lembro que tinha um professor que dizia assim... Olha, conduta gregária. Por exemplo, você vê um bando de pessoas indo para o futebol. Daí tem um daqueles que tu conhece. Ele está gritando, jogando pedra e xingando e não sei o quê. Só que tu conhece ele da escola. Ele é um cara super quieto, tímido e envergonhado. Isso é conduta gregária. São pessoas extremamente adormecidas. Ele não é assim. Ele não tem esse comportamento. Mas quando ele está no meio dos amigos ali que estão jogando pedra e fazendo isso... Ele entra na conduta dos outros e se transforma. Então, o que é o despertar? O que é estar consciente? O que é estar realmente conectado ao teu eu superior? É quando tu é tão absoluto, amorosamente falando, que o amor não sai de dentro, xixi. Não importa o que esteja ao teu redor. Tu continua vibrando amor. E como o amor e a paz são vibrações muito altas, de vibrações muito altas... É mais perigoso para quem está ao teu redor se contaminar com a tua paz e com o teu amor. Porque ele vai indo, vai indo, ele vai indo. Então, assim, gente. Às vezes, o que está ao nosso redor pode ser também um bom momento de aprendizado. De estar colocando a prova. Quem eu sou de verdade? Eu vou lá, dou aula ou faço alguma coisa e eu digo que eu devo ser um ser de paz. Eu digo que eu não estou mais na dualidade e será que agora, vamos ver, vamos ver na prática. Então, é um bom momento, sabe? Então, utiliza isso como uma escadinha para a tua própria subida, para a tua ascensão. É maravilhoso, porque depois tu vai perceber o quanto tu é luz, o quanto tu é maravilhoso, o quanto tu é Deus em ação. Porque tu pode, tu entendeu que tu é Deus. E aí? É só... É só ir. É só alegria. É. Assim, quando a gente começa o processo de pacificação, ele é desafiador. Primeiro porque a gente tem que se reconhecer. Depois a gente tem que estar muito presente na gente, a gente tem que estar observando. E a gente precisa, sobretudo, escolher ser um pacificador. Não tem como você ser um pacificador se você não fizer a escolha diária. Porque as situações externas, como a Kiara estava falando, elas vão acontecer. Todas as coisas acontecem na minha vida. O mês passado eu fiquei sem salário, suspenderam o meu salário. Só que eu escolhi ser um pacificador, eu escolhi ser uma pacificadora, eu escolhi estar na paz. E hoje, quando as coisas acontecem, que vêm às vezes como se fosse para desestruturar a gente, para tirar a gente do nosso eixo, é como se fossem testes e provas. Que a gente mesmo queria para se testar. De repente, a gente já alcançou aquele espaço em que isso já não nos desestrutura mais. Porque a gente está buscando a paz. E a paz, gente, não é uma paz externa, é uma paz interna. Só que com a paz interna, a gente estabelece a paz externa. Porque a gente não muda ninguém, a gente só muda a nós mesmos. Mas ao mudarmos, tudo a nossa volta muda. Isso é fato. Não é alegoria e não é conversinha de quem está espiritualizando, não. Isso é fato, é frequência, é ciência. Então, veja a casa de um pacificador, de um ser que está escolhendo ser um pacificador. Tudo se acalma. Os nossos ambientes, eles estão impregnados da nossa energia. Então, assim, se no seu ambiente tem muita luta, muita briga, muita desavença, muita discussão, muito palavrão, esse ambiente vai estar totalmente carregado dessas energias. Não só o ambiente, mas todos os objetos. Se, ao invés disso, você começar a ser uma pacificadora, um pacificador, e você escolher estar neste lugar, tudo se acalma. Tudo se acalma. Você sabia que você pode conversar com as suas coisas? Elas te respondem maravilhosamente bem. Você pode agradecer as coisas, por elas lhe servirem. Seu computador, seu celular. Você anda sem celular? Todo mundo anda com o celular do lado. Mas será que a gente lembra de agradecer a ele? A importância que ele tem na nossa vida, a internet, o computador, a água. Vocês sabem que tem um estudo do... Eu esqueço sempre o nome dele. De um japonês que estudou as moléculas da água. Você sabe isso, né, Kiara? Ele estudou as moléculas da água. Porque é maravilhoso. É maravilhoso. Então, ele pegou a água de diversas origens e congelou. E depois ele olhou no microscópico aquela molécula. Então, aquela água suja, né, água empoçada, água contaminada, ela era toda distorcida. A água limpa, quanto mais limpa e cristalina ela fosse, né, mais lindo era o cristal formado. Então, nós temos um meio de modificar a nossa estrutura molecular do nosso corpo, que é ingerir a água. Porque o nosso corpo é mais de 70% água. E quando nós ingerimos água, nós estamos colocando outras moléculas para dentro. Se nós colocarmos nesta água, que nós bebemos, vibrações, né, frequências de amor, de paz, de luz, seja lá do que a gente escolher, de bênção, de felicidade, de prosperidade, o que você quiser. E você ingerir, você está trazendo essa frequência para as moléculas do seu corpo. O seu corpo vai estar absorvendo isso. Tem vários estudos, tem várias experiências, tem até criancinha fazendo experiência, né, com sementinha de feijão, com sementinha de arroz, né, que todo dia fala para a plantinha, né, para a sementinha, depois a plantinha, palavras de amor e para a outra fala palavras de desconforto, né. Uma cresce toda e termina morrendo. E aquela que recebe aquela frequência de amor, ela brota e fica linda e exuberante. Gente, se isso acontece com a semente, com a água, com a planta, imagine nós. Imagina nós. Eu lembro que uma vez eu estava tão negativa, que eu não conseguia mudar meu... Daí eu conheci esse teste, né. Aí eu peguei uma garrafa azul e escrevi amor, gratidão, felicidade, e eu só tomava água daquela garrafa, sabe, eu, ah tá. Então, já que tu não vai ficar sozinha, então vai arrumar algum jeito de enfiar alguma coisa positiva e começou a melhorar. Então, assim, às vezes eu até pego, assim, escrevo, assim, nos cômodos da minha casa, sabe, palavras bonitas e vou... Ai, sabe, às vezes... Eu sei que às vezes é difícil modificar a gente por dentro, mas... Vai tentando, assim, usa todas as ferramentas. Tem que começar. Tem que começar. Tem que começar, exatamente. Então, a Beth traz essas ferramentas pra gente ter também ali atalhos maravilhosos. Pega, então, uma garrafa, coloca, escreve umas palavras que são bonitas, que são boas, amor, compaixão, amizade, alegria, prosperidade. E vai colocando isso pra dentro, daqui a pouco começa a... A Cacá tá dizendo, assim, me sinto tão exausta. Coloca energia, força, coragem, coisas que tu quer pra tua vida, mas nunca escreve assim, ó. Não quero mais ser exausta, né? Tu sempre tem que botar o oposto positivo dessa palavra, né? Então, alegria, energia, disposição, força, coragem. Tudo isso ajuda, gente. É maravilhoso, sabe? A gente pode usar ferramentas a qualquer momento. E, realmente, isso funciona. Porque, claro que às vezes é difícil, mas vamos lá. Vamos tentar. A gente vai usando o que a gente pode, né, Beth? Eu tenho uma amiga que ela é muito engraçada. Acho que ela tá assistindo essa live. A Mila. Ela é muito engraçada. É um doce. E aí, ela tava recebendo várias ligações de venda pela internet. Sabe aquelas vendas que eles ficam te ligando o dia inteiro? Daí, ela pegou, já que eles não paravam de ligar. Pra cada um, ela gravou um toque, assim. Então, ela, pra um que ligava, ela botou assim. Eu sou linda. Daí, o outro. Eu sou maravilhosa. Eu sou próspera. Eu sou mais. Daí, quando tocava o telefone, começava uma voz. Eu sou próspera. Eu sou próspera. Eu sou próspera. Ela aproveitou. Sim, sim. Ela aproveitou a oportunidade daqueles ligações que estavam incomodando. E usou isso pra elevar a vibração dela. Então, a gente vai indo, sabe? Vamos brincar também um pouquinho e... Com certeza. Grava no teu celular, se não tá bem. Eu sou linda. Eu sou amor. Eu sou maravilhosa. Eu sou magnífica. Por que não? Pode gravar e botar em looping. Bota em looping. Imagina, eu tô na fila do banco. E daqui a pouco, eu toco o teu celular. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Perfeito. Perfeito. Você sabe que no despertador, a gente pode colocar o nome que a gente quer e mandar ele falar, né? Isso. Claro. Então, por que não? Você pode colocar lá, de hora em hora, o celular pra tocar, dizendo, eu sou maravilhosa. Você tá com alguma questão de saúde? Coloca lá, sou saudável. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa... A Chiara é ótima. Você sabe que eu sou frouxa, né? Ah, eu adorei. Eu vou fazer isso. Com certeza que eu vou fazer. Juro. Eu fiz. Eu fiz. Há muitos anos atrás, eu participando de uma palestra no Centro Espírita, a palestrante falou que ela usou uma frase que fez toda a diferença na vida dela. Essa frase foi, eu sou um ser de amor e luz. E eu trouxe isso pra minha vida. Naquela época, ainda era computador daqueles de tubo de imagem. Computador de mesa. Não era notebook, nem computador assim, né? Era aquele espontador grandão. E tinha aquela proteção de tela. Você lembra que tinha uma proteção de tela? Quando ele ficava, não sei quanto tempo, desativado, ele entrava no modo de protetor de tela. E eu botei lá, né? Sou um ser de amor e luz. E espalhei pra toda essa parte da casa. Eu sempre gostei de espalhar as coisas pela casa, assim, as mensagenzinhas, né? E isso eu dizia o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu me convenci disso. De que eu sou um ser de amor e luz. Então, como um ser de amor e luz, eu comecei a agir de outra forma. Naquela época, não tinha pessoas fazendo live, trazendo essas informações, né? Conversando com a gente, esclarecendo, dizendo, gente, estamos todo mundo aqui, né? Despertando, a gente saindo pro mesmo caminho, né? Vamos dar as mãos, nós somos uma egrégora de luz, nós somos trabalhadores da luz. Não, não tinha nada disso. A gente fazia o nosso processo lá, quieto e silenciosamente, né? As nossas atitudes, os nossos comportamentos mudavam. Imagine agora que tem tudo disponível. Que a gente tá aqui o tempo inteiro falando, trocando informações. Gente, isso é maravilhoso. Você não tem noção de como isso é enriquecedor. Outro dia, eu tava pensando assim... Acho que foi no dia que eu tava lá no Novo Humano. Novo Humano, gente, é um projeto que tem lá no YouTube do C das Estrelas, que acontece às quintas-feiras, às 19h, pra quem não sabe. Então, vai lá, que já tem dois episódios gravados. Assim, ó, filé. E aí... Eu tava me tocando que a gente fala coisas aqui, nas nossas lives, nós que já estamos nesse processo, que a gente não falaria há alguns anos atrás. Não havia espaço pra gente falar abertamente sobre mensagens e canalizações dos arturianos, né? Gente, quem é que ia acreditar que a gente recebe mensagem de Mãe Maria, de Sananda e de outros tantos? Quem é que ia acreditar que existe um comandante-geral que é o Asta Chirã? Quem? Uns gato pingado. E depois, né, a gente ia ser taxada nos nossos locais de trabalho, né? Nas nossas famílias, na rua, porque já houve muita perseguição. E nós, em nossa vida, já fomos perseguidos. Por isso que esse momento é um momento tão lindo, tão potente, porque todos nós estamos podendo falar. A gente tá aqui falando, outras pessoas são de outra opinião, também tão falando. Todo mundo tá falando o que quer, o que é a sua verdade. Independente da parecida, das pessoas acreditarem ou não, nós estamos podendo falar, não há uma perseguição por conta disso. Porque existe um número suficiente de pessoas que acreditam. Um número suficiente de pessoas que estão aqui, ouvindo. Ouvindo da nossa experiência. Porque o lindo de tudo isso é que a gente pode trocar a experiência. E que a minha experiência é a sua, é da Chiara, é da outra, é da outra, é da outra. E a gente vai, embora vivenciando de formas diferentes, né? A gente vai agregando valor a tudo isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Bete, eu acho que eles querem falar. Então, eu acho que eu vou começar, Tomeu. Tomeu, Tomeu, meu amor. Vamos lá, pessoal. Se der uns barilhinhos, gente, tá tudo bem. É só códigos de luz, fiquem tranquilos. Já estão falando. Tudo bem, então vamos relaxar agora. Pra só sentir, né? Essas mensagens dos arquiturianos, dos seres de luz. Saudações, amados irmãos estelares. Viemos para auxiliar esta comunicação ao vivo. Também nos dá oportunidade de trazer alguns esclarecimentos sobre diversas coisas que estão acontecendo em seu planeta, em seu lindo planeta. Amados, todos nós, os seres de luz que estão trabalhando ativamente na transição planetária. Estamos ajudando vocês, principalmente em tudo que diz respeito ao seu campo emocional quântico. Queridos amados, nós estamos vendo o quanto vocês se esforçam amorosamente para permanecer no seu espaço de luz, de paz e de amor. E o quanto, às vezes, vocês sentem como se um vento muito forte entrasse no seu campo e bagunçasse tudo isso. É quase um processo totalmente inconsciente, porque, como foi dito no início desta transmissão, e já estávamos falando junto, isto é a conduta gregária que está em seu planeta neste momento. E é, na verdade, mais uma tentativa de manter a dualidade no comando. E nós já estamos acostumados com isso, porque, para nós, que já trabalhamos em diversas transições planetárias, em diversos planetas, isto acontece sempre, quando um planeta está à beira da transição. A dualidade tenta forçar e entrar de qualquer jeito. E, às vezes, ela entra de forma disfarçada e, às vezes, até em formato de luz, através daqueles que vocês confiam ou confiaram que trariam paz através das palavras e que estão comprometidos com a ascensão, com a 5D, com a paz, com a nova terra. E o que é a nova terra, para deixar claro, meus amados? É um mundo onde a dualidade desapareceu completamente. Não há competição, não há disputas, não há discordâncias, não há o maior e o menor, o que ganhou e o que perdeu, o que tem sucesso e o que é o fracasso. Esta terra, 5D, não tem estas coisas, amados. Ela tem a harmonia, o amor, a saúde plena, a prosperidade em todas as áreas, para todos, sem mais e sem menos. Para todos, sem exceção. E vocês se sentem perdidos, às vezes, nesta ventania de informações? E nós gostamos de vir a trazer, porque esta mensagem é um pouco mais forte. E o canal sente uma certa vibração, pois nem formato nós temos mais. Na décima segunda dimensão, já estamos quase disformes. E há uma energia realmente muito diferente do corpo 3D. Por isso, estamos falando devagar. Amados, todas as vezes que vocês se voltam para dentro de vocês, mesmo com a ventania da dualidade, e lembram que vocês têm um eu superior, e que o eu superior de vocês é um pedaço de Deus, e que vocês são Deus em ação, vocês se tornam um tubo enorme de luz. e vocês se transformam em um enorme farol de luz, e o vento se curva a vocês. Porque esta é a verdade que vocês, às vezes, não querem ouvir, ou teimam em esquecer. Vocês são pontos de luz e têm muito amor e vibrações altíssimas em seu campo quântico. E vocês podem, sim, continuar sendo faróis de luz, aonde quer que vocês estejam. Vocês são a luz. E o que nós gostamos de lembrá-los é continuem sendo luz, pois é este lembrar do quão luz você é que vai deixar você com uma percepção muito profunda e verdadeira do que é realmente aquilo que vocês dizem que é as verdadeiras mensagens ou as verdadeiras canalizações ou inspirações. Amados, o discernimento realmente é importante nestes momentos onde a dualidade tenta imperar novamente. e vocês podem discernir. É só trazer para o seu coração aquilo que vocês já sabem no seu intelecto. A Terra 5D é um planeta que não tem dualidade, não tem competição, não tem disputas, não tem discussões. Portanto, tudo que for dito e que não ressoe com isto não está vindo de nós, pois o que nós, os seres de luz, estamos trazendo? Lições de amor e compaixão. Amor e compaixão, amor e compaixão. nós estamos trazendo luz para iluminar vocês, mas não é para trazer uma luz que não existe em vocês. Nós estamos acendendo a luz que vocês já são. Pois vocês são seres que emanam uma energia maravilhosa, cada um de vocês. e nós às vezes percebemos que vocês esqueceram disso e nós vamos até vocês, lembramos vocês, é como dar um beijo, um abraço, é como estar presente e dizer nós amamos vocês, nós somos amados por vocês e nós queremos muito estar sempre perto de vocês. e quando vocês emanam amor incondicional por todos os seus semelhantes, independente do que eles estejam dizendo, nós conseguimos estar muito perto de vocês. Quando vocês são amor por todos, sem exceção, nós nos misturamos a vocês. portanto, amados, quando vocês quiserem entrar na luz, é só vocês escolherem e dizerem para si mesmos, eu sou um ser de paz? Eu sou um ser de luz? Eu sou Deus em ação? Eu sou o amor em ação? eu sou a paz manifestada em todos os momentos e assim vocês vão se iluminando mais ainda e se tornando faróis de luz e nós amamos, amamos ver isto e nunca, nunca saímos de perto de vocês, mesmo que vocês não estejam imantados pelo amor, nós continuamos abraçados em vocês porque nós amamos de forma incondicional, não é porque vocês estão fazendo isso ou aquilo que nós achamos que você pode merecer o nosso amor ou não, nós sempre soubemos que vocês merecem o nosso amor o tempo inteiro, porque vocês são seres de luz por favor amados continuem a caminhada ascensional com todo esse amor que banha vocês, nós estamos bem pertinho do outro lado da ponte e vocês já estão quase chegando aqui, o canal está sorrindo porque nós estamos sorrindo energeticamente, porque quando nós vemos a cena em que todos nós nos encontramos e nos abraçamos é muito lindo porque não nós ficamos tão felizes, é uma felicidade que nós não conseguimos expressar em palavras tridimensionais, a gente está com tanta saudade de abraçar vocês fisicamente que a gente espera ansiosamente esse momento o momento do abraço do abraço mesmo na fisicalidade que nós vamos nos dar porque em espírito já estamos abraçados mas vai ser emocionante o momento do encontro onde nós vamos amar amar e amar e vocês também por favor amados continuem caminhando lembrem que nós estamos aqui o tempo todo e falta pouco para que a gente se veja de verdade amamos vocês profundamente incondicionalmente nós somos os arquiturianos e assim é e assim é e assim é gratidão gratidão esses lindos seres das estrelas maravilhosos amo 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 e amo você Kiara que é esse canal lindo eu amo você até não poder mais a gente sempre vai poder gente sentir o abraço sabe que está pronto para vir que está chegando simplesmente não consigo falar assim é um amor sabe quando o amor te abraça eu não sei o que isso quer dizer mas imagina o amor assim como um ser assim e ele vem te dar um abraço foi isso que eu senti eu senti um abraço do amor gente do céu coisa linda gente eu fui uma uma série de de processos energéticos de sessões energéticas abrindo portais que eles trabalhavam com a abertura dos nossos portais físicos e extra físicos e foi com os arturianos da décima segunda foi então assim foi eu sei o que você sente embora a gente sinta diferente mas assim gente é muito amor é muito amor a gente não tem noção a gente a gente ainda está aqui nessa dualidade se debatendo né para se entender para se compreender ainda há uma competição interna nossa entre ceder ao novo que é a nova energia e permanecer preso no velho que é a antiga energia né essa luta interna né é um uma competição interna nossa porque a gente ainda não confia o suficiente para dar o próximo passo sem enxergar o que está lá na frente e quando a gente recebe mensagens como essa canalizações como essa repletas de amor abre uma porta dentro de nós demonstrando é para isso que a gente está caminhando é para esse amor que a gente está caminhando só que não é um amor externo é a gente que vai se transformar reconhecendo o nosso próprio amor sabe então a gente vai expandir vocês já pensaram daqui a pouquinho é a gente que está vibrando nisso gente é a gente que vai estar vibrando nessa frequência então assim solta as amarras deixa de ter medo do novo deixa de ter medo da paz você só está com medo da paz porque a vida inteira você teve uma uma frequência de luta de briga de desespero sabe ai que bom Lio muitas flores carinho do céu fala da Bete fala da Bete que coisa linda gente uma delícia de sons frequências metálicos na fala da Chiara eu também ouço a frequência metálica na Chiara e assim gente o quanto isso é nosso e a gente ainda não reconhece quando a gente estava no início falando dos espaços de paz que a gente começa a acessar né dessa nova frequência isso é real isso existe e muitos de nós já está lá visitando esses espaços e a importância da gente trazer isso pra demonstrar pra vocês e dizer pra vocês isso é real isso existe se jogue se jogue sabe aquele aquela paixão né quando a gente está literalmente apaixonado e a gente só pensa naquilo né aquela pessoa né naquela situação quando a gente se joga de cabeça né a gente se joga de cabeça esse é o momento da gente se apaixonar e a gente se jogar de cabeça só que a gente não vai se apaixonar pelo outro a gente vai se apaixonar por quem verdadeiramente somos porque nós somos essa paz nós somos esse amor nós somos essa alegria nós somos tudo isso porque somos em essência amor e luz nós somos uma parcela uma fração da divindade nós somos então amados permitam-se acessar os seus espaços e viver essa experiência do novo permitam-se isso é lindo e grandioso e agora tem uma mensagem vamos lá perfeito vamos lá pessoal se preparando aí para receber mais códigos de luz e mais amor amados amados e queridos seres a vida verdadeira é muito mais do que vocês supõem a vida verdadeira está na sua essência e você na verdade é essa essência não se enganem desprendam-se da ilusão para que possam caminhar estamos todos trazendo para vocês o conhecimento que já podem absorver compreender e vivenciar após essa compreensão nós traremos mais conhecimento para vocês à medida em que forem caminhando vocês próprios vão expandindo a sua consciência e então o medo e a ilusão cada dia ficará mais distante nós lhe dizemos aplaquem o medo reconheçam que ele está aí não adianta refutá-lo apenas reconheça observe e faça a escolha diferente a escolha do seu coração soltem os grilhões só vocês podem fazer essa parte por mais que estejamos próximos por mais que cheguemos juntos a vocês só vocês podem soltar os grilhões porque a chave é você mesmo não tenham mais medo deem o passo peçam que nós daremos as nossas mãos para que se sintam seguros no momento do seu salto mas você é que saltará você não estará saltando um abismo você estará saltando para alçar voo em direção a mais luz plenando no céu do amor recebam de nós o amor a paz e a confiança de que cada um está sem processo da melhor forma que é possível neste momento não há de nós nenhuma cobrança apenas palavras de esclarecimento incentivo e ânimo para cada um de vocês nós somos consciências antarianas fazemos parte do comando galáctico e atuamos aqui no seu planeta neste momento como colaboração a este lindo processo da transição e da ascensão gratidão eu amo o amor a castidão os antarianos gente eu estou quase chorando eu não fechei os olhos porque senão eu vou não vou mais voltar mas foi lindo olha que coisa interessante hoje de tarde numa sessão eu fiz a abertura o ancoramento e pela primeira vez na vida eu disse nossa Antares tem antarianos aqui primeira vez na vida inteira e a primeira vez que eu estou canalizando aqui com a Beth ela traz os antarianos que coisa mais linda isso é muito lindo eu fico apaixonada por eles a sincronicidade deles a compaixão sabe tudo vai vai fechando sabe tudo vai se organizando eu fico muito feliz gratidão Beth eu nunca canalizei os antarianos mas senti agora a energia deles é linda lindos todos eles né eles são lindos maravilhosos eles estão já há algum tempo no meu campo porque me vem as coisas e me vem assim Antares 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 e quando eu estava canalizando a ativação da frequência estelar cristalina estelar que é com os abromedanos né eles me viram muito forte os antarianos né inclusive eu acho que eles me trouxeram uma um trabalho energético que eu ainda não comecei a a canalizar mas já chegou o nome já está vindo é vem assim aos poucos e aí outro dia eu dei a minha primeira comunicação com os seres de Antares hoje foi a segunda então assim eu percebo que essas consciências todas elas são muito amorosas elas são puro amor outro dia eu estava conversando com a Marise e falando justamente das canalizações eu disse a ela assim quando eu abro a boca para canalizar eu sinto como se estivesse saindo amor da minha boca a frequência que eu sinto é amor é como se fosse um amor materializado em palavras e vem acompanhado por códigos de luz né então assim é muito profundo esse esse processo porque eles trazem pra gente as palavras pra que a gente entenda cognitivamente mas existe um processo energético por trás maravilhoso e hoje e hoje eu sei que quando a gente está falando né nós que já estamos com o canal mais trabalhado mais aberto mais disponível que mesmo quando a gente não está canalizando é como a Lil ela disse que viu as flores a gente está intuído o tempo inteiro a gente tem conexão com eles o tempo inteiro se a gente escolher estar em comunicação com eles então hoje eu sinto assim antigamente eu sentava pra meditar pra fazer conexão hoje eu sinto como se eu tivesse conectado o tempo inteiro né então a minha necessidade é mais de uma expansão e de acessar esses espaços de paz e de ficar nesse espaço de paz já não é um movimento de eu sentar pra meditar pra entrar em conexão percebe é como se o meu campo ele estivesse já conectado né e eu sinto essa frequência e talvez por isso eu esteja sentindo a frequência das outras pessoas quando estão muito divergentes né do que eu estou vibrando ali naquele momento então não me desestrutura né mas há uma percepção né eu percebo que a frequência ali ela está um tanto quanto digamos assim desarmonizada né não é desarmonia no sentido ruim não gente é desarmonia no sentido de haver uma ansiedade né de haver uma uma necessidade de de pressa né às vezes eu me pego falando muito lentamente e pessoas que estão no movimento de falar muito rápido pra mim já sabe eu sinto uma diferença no na energia na frequência mesmo né e às vezes eu sinto que eu estou mais lenta no falar às vezes eu estou falando mais rapidamente mas em momento nenhum eu falo como eu falava antes viu já modificou muito totalmente totalmente gente eu sou outra pessoa eu estava olhando no espelho hoje até meu rosto mudou minha fisionomia mudou meu corpo mudou tudo mudou e se nós nos observarmos vai pegar uma foto antiga pra você ver o quanto a gente mudou até o formato né a estrutura modifica por quê? porque toda a nossa estrutura fisiológica está mudando junto com a gente faz parte do nosso DNA as nossas células a nossa estrutura óssea está mudando está mudando está mudando então assim se permitam viver o novo deem um novo passo deem sem medo gente aí está vendo a parecida também sente isso é bem assim mesmo a gente se olha e percebe que está diferente e não é só na postura no comportamento nas atitudes nas escolhas é físico é físico é maravilhoso eu também às vezes nem lembro direito como é que eu era em todos os sentidos assim a gente a gente na verdade assim quando tu decide realmente assim um caminho espiritual muito profundo tu não tem parece que acontece uma certa morte assim então em algum momento tu vai olhar para ti mesmo no espelho e dizer meu Deus eu reencarnei não é não é não é aquela é outra e na verdade isso eu falo de uma forma amorosa e positiva porque tudo bem sabe a pessoa que tu era antes não é errada não é feia não é chata não é má não é nada ela só é ela só é diferente para aquele momento para aquele espaço para aquela época e se tu teve a oportunidade como muitos tiveram de reencarnar no mesmo corpo e se perceber depois de um tempo quão diferente estão e são isso é maravilhoso é uma oportunidade que Deus te deu de fazer uma coisa assim tão rápida isso é maravilhoso então eu percebo que tem muitas pessoas que estão percebendo uma mudança profunda em si mesmo assim rapidamente isso é típico de transições planetárias assim porque acelera tudo as novas linhas do tempo vão se moldando se fazendo e aí não vai mais rápido então aquelas coisas que antigamente demoraria muitos anos ouvidas para a gente mudar ou para a gente estar acontecendo rápido isso é maravilhoso isso é maravilhoso maravilhoso eu sou muito grata muito grata mesmo porque bom né em algum momento eu escolhi também então está tudo bem maravilhoso com certeza que ar amada já estamos aqui há mais de uma hora sim eu queria só mandar um beijinho aqui para algumas pessoas eu queria mandar beijinho para todas mas eu vou me esquecer de algumas pessoas mas eu vou mandar um especial para Lívia Ferreira minha sobrinha que esteve aqui ou está aqui meu amorzinho um beijo no teu coração amanhã a gente vai se ver porque a gente vai passear juntas uau para quem pode lá vai ela então também queria agradecer aqui a Tânia a Karina Fontana a Maria Aparecida queridona e também as outras pessoas maravilhosas que eu pedi para estar aqui venha me ver venha me ver e elas vieram então muito obrigada se esquecer o nome de alguém vocês sabem que vocês estão aqui no meu coração muito obrigada a todos e Bete gratidão profunda a ti ser de luz maravilhosa linda em todos os sentidos te amo muito tá deixa eu responder aqui a Zeninha ainda não deixei de comer carne vermelha meu amor o que entra não importa tanto quanto o que sai então não é a carne vermelha que vai fazer você melhor nem pior é o que você tá processando dentro de você em algum momento você vai deixar de comer a carne vermelha sem sofrimento sem dor sem lamentação se preocupe em fazer o seu processo interno falar amor espalhar paz viver a paz ser a luz o resto tudo bem se preocupe demais com essas coisas não estou tão feliz para ter ouvido a canalização dos antarianos de uma saudade de casa oh querida tão bom delícia então meus amores minha gratidão a todos vocês que estão aqui todos vocês que estiveram aqui todos aqueles que vão estar todos aqueles que vão assistir quem ainda não me segue não está inscrito lá no Ser das Estrelas no nosso YouTube está na hora de ir para lá está lá na nossa bio o link você pode também buscar lá nas redes sociais Betico Ser das Estrelas que você encontra nós temos programas temos mantras temos canalizações temos lives um monte de conteúdo do lado nós já estamos com quase 200 publicações as quintas-feiras nós temos o Novo Humano que está acontecendo por lá que são lives também na próxima semana nós vamos ter o Matheus e o Léo e na outra semana nós teremos a Chiara e a Marise então assim gente ó dá luz dá um pulo lá para nos ver dá um pulo lá para nos ver então nós amamos vocês somos muito gratos a todos vocês obrigada meu amor então assim deixem brilhar a sua luz não se apague não permita não tome o veneno tá se você não tomar o veneno você não morre mas por falar em morte né a Chiara falou uma coisa interessante aí eu preciso arrematar isso a gente morre várias vezes na mesma vida tá e a gente nasce outra pessoa e somos sempre nós a gente morre e a gente continua sendo a gente então não tenha medo de morrer qualquer uma das suas partes deixe ir para viver o novo você que é você mais verdadeiro você mais integral beijando o coração nos vemos por aí com tantas coisas que fazemos Chiara amada beijo beijo